Salve rapaziada, eu tô passando aqui no começo desse vídeo mano, pra pedir pra vocês deixar o likezão, se inscrever no canal Tamo muito perto de 1 milhão e 200 rapaziada, tipo muito perto mesmo E rapaziada, lembrando vocês também mano, que eu fiz um canal secundário de clipe com um amigo meu, é meu e dele Tá aí no primeiro link da descrição, tem o canal da GH também que tá aí na descrição Meu Instagram também que eu tô postando um conteúdo novo, espero que vocês gostem também, se quiser conferir, tá aí na descrição É nóis, tamo junto e bora pro vídeo Eu acho que eu posso começar a gameplay, deixa eu ver se aquele moleque tá online mano O meu mano, vou começar procurando aquele, o Monkey Bomb aqui ó Tá, vou chamar mais uma vez, se ele não vier eu vou estartar uma solo, depois eu tenho, ai chegou, chegou Opa doutor Opa doutor E aí seu, tá bem legal Tô bom e assim? Tô bem mano, como é que foi a vida aí, o que você almoçou hoje? Vixe, o que eu almocei? Não sei, é carne com mandioca Hum, então tu gosta de mandioca na carne então Uma mandioca bem molinha assim até que vai Na carne, mas e aí, como é que tá essa correria aí de pro player? Pro player, tô longe rapaz Deixa eu ver se tá pro player ou não tá Porque às vezes vocês pagam de dois e falam que não tá Ah, é aqui ó, carreira Deixa eu ver se é pro player ou não é É, o homem é bom hein mano, o homem é bom Eu vou fazer o seguinte contigo Eu vou botar um x1 meu contigo É de 4 rounds só, quem ganhar ganhou, tá ligado? Vai ser o mínimo lá de rounds E aí, depois disso Tem um negocinho pra tu aqui mano Aquela surpresinha aqui, não é surpresa Beleza? Tá, eu só posso usar M500, beleza? Se eu ganhar de você, eu vou fazer a surpresinha nível 1 Se eu ganhar de você Calma, eu acho que eu falei a mesma coisa, peraí Se eu perder pra você usando só M500 Eu vou dobrar a surpresinha Se você não ganhar Eu usando só M500 e você qualquer arma Eu vou dar a surpresinha nível 1 Entendi Entendeu nada Beleza Entendeu Então é isso mano Entendeu, entendeu Então peraí, vou te chamar aí já Seguro o coração Eu só posso usar M500, chat Às vezes eu... E é pouco round Então, talvez eu possa me quebrar tudo aqui Se o homem for... Tá ligado? O homem que mata muito É mano Tem que tomar cuidado Será que ele vai amassar nós, chat? Quem confia em mim? Vou digitar eu aí Vai ser sem ouro, mano Ele se arrombou Vai ser sem ouro Eu vou só de M500 mesmo Bora, chat Será que nós vai... Vai apagante, o homem? Eu ouvi ele aqui já Ó, que miserável Ele é bom, ele é bom, chat Ele é o homem estreifa Vou perder Eu tô sentindo que vou perder Pra ir Calma aí, cara Você para de ficar no escovo da vida Por favor Ele... Ele joga muito sova, mano Ele joga muito cover, mano Matamos, 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 chat O homem, caralho Tá usando... Tá usando corre muito miserável, chat Cadê ele? Olha lá Aplicou O ruim de M500 Não dá pra rushar Ela dá um tiro só, mano E aí eu tomo de bocão e morro Ai, meu peito Oi, amor Tô com fome? Não Obrigado Opa, doutor Opa Aí, belezinha Belezinha, né, chat? 2x0 nós Eu só posso ser 1500 Coisa boa Vou gemar a conta dele Mas se ele me ganhar Eu gemo em dobro Se ele me perder Eu gemo Eu gemo padrão Padrão FIFA, tá ligado? Depende do homem lá, chat Depende do homem Vou ganhar na rataria, chat Ai Opa, doutor Opa, doutor Opa, doutor Ai Ai Toma, quinzinho Não dá espaço pra rilar não Vai rilar não, miserável Toma mais um Ai Não, segura o dedo Não, segura o dedo Não Segura o dedo Ai Chate, socorro O homem segurou muito o dedo Ele quer me matar Ó Eu não tenho arma pra quebrar gelo, mano Nossa, ele tá com a vida cheia Não contou nenhum Tá bugado, mano Ele fica correndo igual um miserável Ó, ó Doutor Ai, corno manso Ele já rilou, né, chat? Ai Achei que ele não ia ver, mano Caralho, tá me apagando, chat Vou ganhar, vou ganhar Vou jogar muito concentrado pra ganhar agora, mano Vou perder, não Vou jogar muito, muito, muito concentrado agora Pra não entregar pra sorte de jeito nenhum, mano E agora é a hora da verdade E agora é a hora que a gente separa os homens das crianças aí, mano Nu Bora, miserável Sai desse gelo Vem pro fight Esse esconde muito, mano Toma Nossa, não pegou Toma, mais um Não contou, mano Não contou Vou perder Toma Boa, boa O round é nosso O round é nosso, chat Boa, 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 meu chat Bora, meu chat Vamos amassar Bora Vai pra lá, vai pra lá Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que aí, belezinha? Rapaz Caralho, mano Belezinha não, hein, rapaz Por que que tu peidou pra mim no final lá? É, rapaz Ali, se a gente estivesse na calça, ia escutar eu gritando Te xingando Não, mano Mas foi tu que correu pro gás O que aconteceu ali Eu tava de boa, mano Fiquei te esperando lá, tá ligado? Mas eu queria entender Por que que tu ficou no gás lá E morreu no último round E era boa pra tu ganhar, mano Ah, é, né? Você não me trancou ali, não Né, safado? Eu tranquei Chat, alguém viu eu trancando ele, chat? Por acaso? Eles tão falando que não valeu Não valeu O que que eu faço então se não valeu? Joga mais um round e quem ganhar leva? X1 de um round e quem ganhar um round leva Que tava 3x3 Ave Maria Eu vi, eu vi O chat inteiro viu, mano Primeiro round só Quer? Quero, hein Então tá Então beleza, então beleza Ih, mano Eu comprei um lança sem querer, chat Caramba, mano Sem querer, chat Né? Caralho Ele pegou o foguete Ah, não, mano Me desafiou Toma também, então Me desafiou, chat Ele me desafiou O homem é louco, chat Pera Trocar Peguei Já tamo de gola preta Já tamo brabo, já Aperta aqui Confirma Ave Maria O homem com... Aí, chat Aí, burro Burra é tu, fi Comprei o bagulho benzão, pô Vem até bola de futebol aqui, ó Pra bater um fute Compre também Mais o que? Só isso, né? Vamos pro próximo Como que muda? Aqui Ah, canseira Aqui, ó Mais um Foi, né? Tira uma curiosidade Tá tirando Nem eu comi uma pizzazinha Uma pizzazinha é bem Hoje é noite, chat Sabadão de pizza Mano, é top Vou falar pro Carol Compar pra gente hoje Peguei já Opa Pega tudo Porra, aí me quebra, hein, chat Pegou o emote Aí, já abriu a caixa Tudo Vou sair quebrando Essa aqui é muito feia Ninguém usa isso aqui, não, ó Isso aqui é cansado demais Nossa, isso aqui Vai falir Faliu, chat A gente sai que faliu Só nesse aqui Tinha que pegar completo já, pô Aí, ó Melhorou Não, pô Luqueta é o cacete Luqueta Acabou o dinheiro Do homem Vou lá ver o que dá pra pegar agora, mano Vamos parar por aí, tá Isso aqui Tá Boa Fiz a boa Tá E agora? 9,9 Emote, claro Pro primeiro Pra Pra coisar Tá com o dinheiro 1600 Ainda tem AW Pega essa roupa também Não tem o que fazer, não Peguei Vamos lá abrir agora De pacote Vá, pô Cadê Pacote Tá ficando gemado, mano Tá ficando bom A conta do meu parceiro Aí, já pegamos isso tudo aí, ó Tem a roupinha do Luqueta Canseira Se liga Ó a boa aqui Chegou o primeiro Daqui a pouco chegou O código angelical Chegou só um por enquanto Daqui a pouco Enquanto eu vou mexendo aqui Vai chegar o próximo Abriu o pacotão Esse pacote é maneiro também Chegou o próximo Aí, os itens angelical aí Chegou, ó Vamos ver Se não chegou Ah, velho, Maria O homem tá muito angelical É o homem angelical, chat O homem das roupas angelicais Girou, roubou Girou Aí, ó Roubou não, hein É É, Dudó Girou, roubou Girou, roubou Girou, roubou Vai acabar o dinheiro Acabou já Abriu, não Mais dinheiro Meu dinheirinho Mais meu dinheirinho Ah, não 4, 2 2, 5 Como é que eu quero 4 Negócio desse, mano? Eu quero pedra Não vai pegar Olha isso, mano 5 mil diamantes Eu não peguei uma pedra Não vou pegar Me recuso Me recuso Não vou pegar Nem, nem Pode falar o que quiser Não vou, não vou, não vou Peguei duas blitzes Pum beck de truco Acabo do nada Só tensas e mala Pena que pra que não passa nada Carma, ele dispara Bala Dispara Faz grana Tem que...